Nunca mais Tanto tempo já passou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na estância morro todo dia sem você saber O que restou do nosso amor e como No tempo esqueci por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber E eu não te esqueci O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Vivendo do que fomos, ainda estou Quanto tempo já passou, só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância o amor todo dia sem você saber Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância o amor todo dia sem você saber E na distância o amor todo dia sem você saber E na distância o amor todo dia sem você saber